Nunca entre nessa casa no Brookhaven e eu vou te explicar tudo nesse vídeo Galera, tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui em Brookhaven Olha só o tanto de neplina que tem aqui hoje Eu vou lá fora ver se tem mais gente na rua e ver se o pessoal sabe o que tá acontecendo aqui hoje Mas antes galera, vocês viram a minha nova casa? Olha só que bacana Olha só meu estúdio aqui ó, pra gravar vídeo pra vocês Tá sensacional essa nova atualização, não? Mas deixa eu descer aqui Vamos ver o que tá acontecendo aqui fora Hã? Que isso? Não saia, fique dentro de casa Ah, como assim? Como assim não saia, fique dentro de casa? Quem colocou isso na porta da minha casa? Opa, tem outra aqui ó Não vá na casa assombrada Oxi Oxi, que casa assombrada? Não tem ninguém aqui ó Tá vazio esse servidor? Como assim, velho? Como assim casa assombrada? Olha só, tem nada aqui Opa, opa, opa Parece que tem uma casa ali pra cima, velho Eu vou subir aqui, mas eu já tô cagando de medo na calça aqui, velho Já tô cagando de medo Eita caramba Eita, tem outra placa aqui galera ó Cuidado Homem da privada Hã? Homem da privada? Como assim? Galera, eu não vou entrar nessa casa Eu não vou entrar nessa casa não Eu vou voltar pra minha casa Meu Deus me livre Vou voltar pra minha casa Eu vou pegar uma lanterna aqui ó É, vou pegar uma lanterna Mais fácil Eu vou enfrentar isso Eu não vou ficar com medo não Vou ver se é verdade mesmo Esse negócio de homem da privada aí ó Galera, eu já tô com a minha lanterna aqui na mão E eu vou entrar naquela casa ali Ver se tem algum tipo de homem da privada mesmo, viu? Eu vou entrar naquela casa Você aí de casa Já tinha ouvido falar nesse homem da privada aqui no Brookhaven? Eu já quero saber aqui nos comentários E se você já viu algum Deixa o like e se inscreve no canal Galera, eu vou entrar pela porta do fundo aqui da casa Eu não vou pela porta da frente Que eu não sei o que pode Que eu posso encontrar já de cara ali ó Olha só, parece que essa casa É uma casa meio que abandonada Olha, se eu vier aqui pelos fundos galera Olha só o tanto de caixa que tem aqui nessa casa, velho Eu achei que era um caixão ali Mas não é um caixão não Vou ver se a porta aqui tá aberta Eita, a porta tá fechada Não consigo entrar Não consigo entrar Será que se eu bater na porta ele vai vir aqui? Deixa eu ver Não tô conseguindo entrar galera Vou tentar pela porta da frente Eita, parece que eu ouvi barulho aqui atrás Parece que eu ouvi barulho Eita, a porta abriu A porta abriu sozinho, velho Meu Deus, tô começando a ficar com medo galera Tô começando a ficar com medo, hein Ó, eu ouvi barulho lá em cima Só que eu não vou subir agora lá não Porque tem um banheiro aqui E tem o quintal aqui ó Vamos ver o que tem aqui ó Eita caramba Tem nada, graças a Deus Graças a Deus tem nada aqui Mas e no banheiro? Ele é o homem da privada Será que ele tá nesse banheiro aqui? Será que ele tá nesse banheiro aqui galera? Ó, não tá Tem nada aqui Tô começando a ficar com medo Olha, parece um Essa caixa parece um caixão Será que tem como acender a luz aqui? Não tem galera Meu Deus do céu Eu vou subir Eu vou deixar de medo e vou subir Essa casa é muito assustadora Essa casa é muito assustadora meu Olha, aqui tem um quarto Não tem nada nesse quarto Ó, tem um cofre aqui dele Não tem nada aqui no closet também Vamos ver aqui desse outro lado Vamos ver desse outro lado O que que tem aqui? Outro quarto galera Não tem nada Não tem nada aqui também Galera, não tem nada aqui no quarto Mas parece que alguém estava com medo E olha Derrubaram uma cadeira aqui dentro Derrubaram uma cadeira aqui dentro Eu vou sair Ver o que tem No outro quarto Meu Deus O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus Meu Deus Como que eu me escondo aqui? Eu preciso me esconder Quem foi que viu aquilo? Quem foi que viu aquilo lá fora galera? É verdade O homem da privada tá aqui dentro galera Meu Deus Eu nunca imaginei que isso fosse possível E tudo indica galera Que ele esteja no quarto do lado ali ó Quer ver ó Naquele quarto ali ó Naquele quarto aqui Esse quarto aqui Mas eu tô com medo de ir lá galera Eu estou com medo de ir lá Mas eu vou lá sabe por quê? Porque eu quero descobrir Quem fez aquilo com ele E porque ele se transformou Num homem da privada E se você sabe A verdadeira história Do homem da cabeça de privada né Do corpo de privada Eu quero que você deixe aqui nos comentários Porque eu ainda não sei Sobre essa história Galera eu vou sem medo Eu vou sem medo hein Eu vou sem medo Será que ele tá aqui? Eita ele tá ali galera ó Tá parado ali ó Ele olhou pra cá Ele olhou pra cá Meu Deus do céu Galera eu vou tentar conversar com ele hein Eu vou perder o medo Eu vou tentar conversar com ele Vou dar um oi pra ele Olha lá ele tá parado ali ó Quietinho ele tá olhando a janela O que será que ele tá olhando lá fora? O que será que esse cara tá olhando lá fora? Será que ele tá esperando alguma encomenda? Será que ele tá esperando um sedex? Vou dar um oi pra ele Vamos ver Falei aqui com ele ó Oi homem da privada Eita ele tá olhando Olha lá Tá procurando Meu que bicho feio Nossa ele é feio mesmo hein Eu acho que ele me ouviu galera Ele tá quieto Galera parece que ele respondeu alguma coisa Mas eu não consigo ler Deixa eu ver Pode entrar Não vou fazer mal Eita Para você Ah tá de boas Tá de boas Ele tá de boa ali galera Mas olha parece que tem uma É uma prisão aqui galera Que negócio sinistro Vou tentar fazer ele vir aqui perto de mim Eu chamei ele ó Ei vamos conversar Vem aqui Galera parece que ele tá vindo mesmo ó Ele veio Meu Deus galera Olha só Que cabeção Meu Deus O que você quer comigo? Meu Deus ele fala mesmo Ele fala de verdade Eu quero te ajudar Porque você é uma privada Preste bem atenção Que eu vou te contar a minha história Mas eu tenho total certeza Que será impossível você me ajudar Calma cara Fica tranquilo A gente vai dar um jeito nisso Quando eu era muito pequeno Eu caí dentro da privada E fiquei preso E ninguém Nunca me achou Galera Esse cara tá de brincadeira com a minha cara Não é possível É mentira isso Mentira Que só foi isso Eu achei que era uma bruxaria Uma magia Tá bom E por que agora você não sai daí de dentro É zoeira cara Isso é apenas uma skin Ah não Esse cara tá de brincadeira com a minha cara né Quer dizer que esse tempo todo Eu aqui Com medo E era só uma trollagem Só de raiva cara Eu vou dar descarga em você agora Não por favor Vou deixar aqui o código da skin Para os seus inscritos Mas só vai conseguir ver Quem deixar o like E se inscrever no canal Galera O cara de privada Ficou lá na casa Lá ó E agora eu vou colocar o código aqui Da skin Que ele tá utilizando Tá O código vai ficar aqui na tela E se você tomou um susto Assim como eu Já quero saber aqui nos comentários Hein Meu Até o próximo vídeo Toma muito cuidado Hein Não vai entrando nas casas Assim Sem saber o que tem lá dentro Vé Isso não vai acontecer Que nem aconteceu comigo aqui Me caguei nas calças Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis